VETERANIO NUBE Subindo, subindo que nem foguetão Primeiro hilo que a gente vai falar hoje É Viper, Viperino tá aqui na telinha Inclusive deixa eu botar ele aqui pra vocês Player Perspective, Viperino Tá aqui na tela, será que ele vai ganhar essa partida enquanto eu falo? Seguinte meus amigos, porque Viper tá bom O enrate do Viper tá gigantesco Essa semana ele tá quase alcançando 60% de um enrate E a tendência é continuar subindo nos próximos dias Até que a Valve veja isso E mande um nerf, então aproveite Hoje a gravação do vídeo Que é quarta-feira, geralmente sai nerf na quinta-feira Eu não sei se amanhã vai sair Mas pode ser que na semana que vem saia Aproveite o máximo que você puder Esse mini guia aqui vai ser pra o Viper Mid, você pode usar alguma das dicas Pra você usar o Viper em outro lane como off lane Talvez até como carry Talvez suporte também, mas eu recomendo Mais pra o mid, então vamos lá Pontos positivos do Viper O Viper é super fácil de jogar, não tem nenhuma complicação Com magia, basicamente ele tem Lentidão, ult dele você larga Ali no cara, piriripororó, GG Então é super simples de jogar Joga essa pocinha no chão também Que dá um belo dano no inimigo E essa pocinha também Ela arranca aí as magias passivas Tipo, contra um APA Ela não consegue esquivar Contra o Timber ele reduz a armadura do Timber Fica sem armadura E por aí vai Então ponto forte Magias fáceis de usar Super tranquilo Outro ponto forte Que novamente a gente vai bater Em torno da magia O ult dele é super Super simples Você escolhe um target Larga o ult em cima do cara Adeus É caixão, tá? Se for no suporte Basicamente morto Então Beleza de ult Lindo, maravilhoso Pontos negativos Primeiro ponto negativo É que o Viper Ele é horrível de farmar Nos primeiros níveis Ele pra dar last hit É péssimo Então você vai ter que ter Um certo costume com o Hero E você vai ter que Vai depender um pouquinho De itens também Pra dar last hit Dependendo do inimigo Que você pegar na lenda Principalmente se for mid Que é um contra um Que o inimigo tem um pouco mais de controle Todo mundo tem mais controle Digamos assim Pode ser que complique um pouco mais Certo? E um outro ponto negativo É que o Viper Ele não é um super carry Pra late game Por exemplo Você não tem condição De comparar um Viper Com um anti-maj Com uma medusa Tá? Então assim Ele é um bom Hero Mas ele é um bom Hero Até antes do super late game Então tenha cuidado com isso Quer jogar com ele Tenta destruir o jogo Ele tem todas as ferramentas Pra destruir o jogo No começo do jogo Então Tenta aproveitar o máximo possível Que quanto antes você ganhar Melhor pra você Tá certo? Late game fica complicadíssimo Então vamos lá O que a gente pode falar Sobre o Viper atualmente Por que ele tá tão bom? O Viper Ele tem Grandes magias de slow Excelentes Ele tem redução de passiva E com isso aí Redução não Eliminação da passiva Com essa magia Que ele coloca a poça no chão Tá? Os itens atualmente Que ele usa São itens que estão Bom para meta E por último Os Heroes que estão na meta São tudo Calterados por ele Tudo é modo de falar Tá? Então Ele Caltera Hero Como Life Stealer O Sven Que levou um Nerfzinho Mas Caltera Ursa PA Heroes que tem Grandes magias passivas Como o PA Team Como eu tinha acabado de falar Todos os Heroes que tem Mecanismos Todos os Heroes que são fortes Quando colam em você Ou seja Ele pode atacar Dá o slow E fugir Então isso aí Ajuda ele a matar Ele se ele colar em suporte Geralmente é prejuízo Ele tem uma grande chance De matar um suporte E por aí vai Então é um Hero Que tá excelente pra essa meta Não tem muito o que a gente Conversar sobre isso O negócio é você jogar E testar Tá? Maravilhoso Build De skills do Hero Geralmente a gente pega O que é a primeira skill dele Deixa eu botar aqui na telinha Pra vocês Essa primeira skill aqui O Poison Attack dele Que dá um slowzinho Alguns jogadores Estão upando Maximizando o W Tá? Que é o Nether Toxin Muitos estão maximizando Essa magia Baseado em jogos Em jogos de Campeonato Profissional Que eu não recomendo Eu acho que o Viper em si Ele é um Hero Muito versátil E você pode Adaptar as magias De acordo com o Hero Que você estiver jogando No mid Ou de acordo com Seu plano de jogo Então assim Basicamente toda Toda magia dele É viável Tá certo? Então você pode Realmente Você vai ter Essa versatilidade Tá? Então explore o máximo Que você puder Se você tiver experiência Com Hero Você vai entender Exatamente o que eu estou falando E você vai saber Como usar isso aí Talentos Tem muito que eu recomendar De talentos O talento mais Os talentos mais Utilizados são Life Steel No level 10 A Corrosive Skin Que já está marcado ali No level 15 O DPS No level 20 Dependendo do jogo Você pode pegar O Poison Ataque Para afetar construções No level 20 também Então você pode escolher Entre um e outro Fica atento com isso aí Vai depender muito do jogo E por último 120 de dano Ou o Net Detoxin Da Silence Novamente Vai depender muito do jogo Se você tiver Heroes Que causam Muito dano No seu time Digamos que você tem Sei lá Enormes causadores de dano Sei lá Uma PA da vida Sei lá Um Sven Offlane Também Que dá para fazer Um estragozinho Embora se tiver upado Heroes que sejam bons Causadores de dano Você pode optar Pelo Silence Da Net Detoxin Tá certo? Da Pocinha Então fica atento A isso aí O talento do level 20 Do level 25 Eles são bem variáveis Você pode escolher O que for melhor Para a sua situação Deixa eu ver O que mais que a gente Pode falar sobre Vap Sim, itens Tem que falar de itens Itens iniciais Para o Vap Geralmente o pessoal Se você tiver um cara Que dê itens Para você No caso Um suporte que dê O Tango Para você jogar mid Geralmente são dois Que eles dão Você pode começar Com um ou dois galhinhos Para você plantar E comer Para ter essa regeneração E você começar Com itens que vão Ajudar você a construir Um Rife Band Geralmente você vai fazer Um ou dois Ou começar com De repente a coroa Tá certo? Que também serve de upgrade Para outros itens futuramente Então Recomendações de itens iniciais Tango Tango Se você não receber Nenhum Comprar Galho Coroazinha E itens Como o Slippers As botinhas Verdinhas Para fazer Rife Band Ou o Ciclet Também é componente Para Rife Band Então se liga nisso aí Primeiros itens do jogo Provavelmente Bota Então você pode fazer Threads E você pode fazer Também uma Ou duas Rife Bands Beleza? A partir daí Um dos itens Que o pessoal Está mais fazendo É Rod of Atos Tá? É Variações de bota Todas as botas São boas para ele Estão fazendo muito Inclusive esse cara Fez aqui no jogo Guardian Greaves Você pode apelar Para Guardian Greaves Você pode fazer Face Boots E você pode fazer Threads Fica a seu gosto Tá bom? Vai depender muito Da partida também Se você tem um suporte Que já vai fazer Greaves Eu não faria Tá? Então se liga nisso aí É Itens Como é que eu posso dizer assim? Itens opcionais Ou itens para late game Itens de luxo Itens que você vai poder fazer Com o Hero Depois de você fazer Os básicos dele Que é Uma bota Duas Rife Bands Em World of Arts Eu acho que são os fundamentais Hoje em dia Então itens Adicionais Seria essa palavra? Adicionais que seria isso Então outros itens Para late game Você pode fazer BKB Hurricane Pike Mael Shadow Blade Yasha Ikaya Sanji Yasha Cetro World of Arts Eu já mencionei Blade Mail também é bom Para ele dependendo De contra você Quem está jogando MKB dependendo da partida O que geralmente Não é muito bom Apenas se Porque eu digo assim No caso de contra Uma PA Você tem a sua Detoxinha A pocinha do chão Que já tira A esquiva dela Mas se você está Jogando com Riros Contra por exemplo Construtores de Butterfly Tipo digamos Um Terrorblade Você vai precisar Anular aquela esquiva Então talvez Seja uma boa ideia Você fazer o MKB Butterfly também é bom Para ele Silverade também pode ser Que seja bom Para ele Que em adição A sua neta Detoxin Você pode anular Alguma passiva Como a do Bristol Back Do Team Da PA Conforme eu já mencionei Várias vezes Tá certo? Então o Hiro é isso aí O Hiro está excelente Se você quiser aprender A jogar um pouquinho Com ele Procura Replay Outras pessoas Que estão jogando Com o Vibe O Vibe está Show Cara Eu acho que Se essa semana Ele não tiver Com o maior Enrate do jogo Em alguns dias Ele vai estar O Hiro está Decolando Está um foguetão mesmo Sem sacanagem O Hiro está demais E agora Vamos para o nosso Próximo Hiro Que se chama Night Stalker Ou Balanar Vamos lá Mudei a telinha Para um replay Do nosso querido Night Stalker Para vocês acompanharem Enquanto eu vou falando Seguinte Night Stalker Senhores O Enrate Também está belíssimo Levou o Neth No último patch Que é o 7.21B Mas mesmo assim Não saiu do jogo Está aí ainda Firme e forte É um bom Bom Hiro Pontos positivos Do Hiro Senhores Colou em suporte Ou colou em usuários Que dependem Muito, muito, muito De magia Por exemplo Vamos dizer Um Tide Quando ele vai iniciar Colou no cara Com Silence Shau O ponto forte Acho que o grande Ponto forte Desse Hiro atualmente É esse Silence dele Ele tem um Silence em área É um negócio fenomenal É o último nível Aqui dele de noite 8 segundos De duração A noite Meu amigo É um espetáculo Segundo ponto forte Dele Segundo ponto forte Dele Também é magia É o ult O ult dele é fenomenal Meu amigo Ele abre Visão Com esse ult Você tem uma visão Sem obstrução Nenhum Você vê por dentro De árvores Você vê dentro Da poça Do poço Do roxã Então Nenhuma obstrução Se você tiver com a gema Você vai conseguir quebrar Centro de zoares Que estiverem em cima do morro Sem contar que ele dá dano E faz você Voar pelo mar Você passa por cima De árvores Barrancos Montanhas Barreiras Do cacete O bicho É o cão É o satanás De noite Tá certo Então Fenomenal Pontos negativos Você vai ter que aprender A jogar com esse rio Durante o dia Porque durante o dia Ele fica mais fraquinho Então você vai ter que aprender A jogar em torno disso De noite você vai estar bem forte Aproveitar o máximo possível Do seu tempo à noite Se morrer É péssimo E durante o dia Você fica mais ali Na defesa E tal Mais calminho Mais gatinho Mansinho Tá bom Não exagera Outro ponto negativo É porque ele requer Um pouquinho de habilidade Para jogar Ele não é um rio tão fácil de jogar Como por exemplo o Viper Que eu acabei de mencionar Nesse vídeo Então você vai ter que ter Um pouquinho de cuidado Com isso Tá Vamos lá Builds de magia do rio Senhores A magia que o pessoal Mais upa geralmente É o Void Ela dá um dano E dá um slow Porém Você pode Tentar maximizar Essa magia Sempre priorizar o ult Der ult é muito bom Então sempre priorize o ult E ter pelo menos Um level no silence Beleza O level no silence É muito bom Dependendo do jogo Dependendo como a forma Que o jogo está indo Você pode maximizar Void Opa Ele está vendo outro hero Você pode maximizar o Void E o Hunter in the Night Que é a magia que dá A velocidade de ataque Para ele Tá certo Então fique esperto Com isso aí Ele é em questão de build Também Ele é bem flexível Tipo o Viper Você pode adaptar Para o que você achar melhor Para essa partida Mas geralmente 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 o pessoal Maximiza Void Hunter in the Night E pelo menos um levelzinho Que eu enfia Que é para dar o silence Beleza Se liga aí E ult obviamente Se você puder pegar ult Ulpe o ult Não deixe de upar o ult Itens iniciais Para ele E uma coisa Que eu esqueci de falar Esse Balanac Que a gente está fazendo Esse Night Talk É para offlane Tá certo Eu trouxe um hero mid De agilidade Estou trazendo agora Um hero de força Para offlane A ideia é essa A gente vai trazer vários heroes De posições diferentes Com status diferentes Para você Todo mundo poder Tirar um proveitozinho Aqui do guia Então vamos falar De itens iniciais Itens iniciais Para um cara Que vai no offlane Geralmente Um ou dois tangos Um galinho Manga Escudo Esses itens iniciais São fundamentais E salve Então você pode fazer Qualquer combinação deles Desde que você leve Pelo menos um set de tango Para lane E eu recomendo Pelo menos o escudo Também Então geralmente Um ou dois tangos Escudo Manga e salve Perfeito Se você não quiser Comprar dois tangos Comprar um Guarda um pouquinho de dinheiro De repente comprar uma Kelling Blade Para ajudar nos last hits Lá na lane Depois dos itens iniciais Você vai para os primeiros Itens que seriam botas Obviamente itens iniciais E os primeiros itens São basicamente a mesma coisa Mas no que diz respeito A lane infez Você sai da base Com os itens iniciais E os primeiros itens Que você vai construir Você deve estar entendendo O que eu estou falando Então seria a bota Essa bota Geralmente você vai dar Um upgrade dela Para face boots Se a sua lane For muito boa Você pode fazer midas Mas antes do midas Eu esqueci de falar Varinha Tá certo Então tente focar Em ter um escudo Uma face boots E uma varinha De preferência Um upgrade da varinha Se a lane for muito boa Você pode fazer midas Midas está excelente Para o jogo Se a sua lane for boa Se você conseguir Ela terminar no bom tempo Pegue midas Que vai ajudar bastante O desenvolvimento Do seu hero Inclusive esse balanar Aqui pelo que eu estou vendo Varinha Opada Face boots E a midazinha Tá certo Itens para você fazer Depois desses Desses três itens Eu recomendo Dependendo da sua função No jogo Eu sei que você está Como a fila Mas dependendo Do suporte Vai fazer algum desses Então fique ligado Eu recomendo Itens de aura Vlades Tambor Itens de utilidade Para o time Como Havis Halberg Que dá desarme Lotus Qualquer item Que seja aura Ou que dê utilidade Pipe Crizon Vai depender do jogo Obviamente Cabe a você decidir Qual item é melhor fazer Itens Todos esses itens Cabe nele Nenhum vai ficar ruim Para você A não ser que você faça Como eu fiz uma vez Você faça Digamos Um pipe Para um jogo Onde só tem dano físico Ou faça uma crise Para um jogo Que só tem dano mágico Aí você vai desperdiçar o item Mas caso não seja isso Se você fizer corretamente Qualquer um desses itens GG O que eu recomendo Pelo pouco que eu joguei Com ele aqui nos últimos dias Nesse patch Eu recomendo Face boots Varinha Se você não tiver feito Midas Se tiver feito Midas Beleza Parabéns Eu recomendo Tambor Tá muito bom para ele E talvez Possivelmente um Vlates E daí pra frente Fica contigo Itens de luxo Que você pode fazer De acordo com O andamento do seu jogo O BKB é essencial Dependendo de Contra quem você estiver jogando Principalmente se você estiver jogando Contra vários usuários de magia Ou Rilus Que te dê stun E slow Que isso é uma das coisas Que ferra o nosso querido Balanata Se você leva a stun Você solta o seu silence Você leva o stand de longe Você fica lá parado Com o seu silence 3, 4, 5 segundos Isso aí acaba Com o teu poder de luta Tá certo? Então tem que ter cuidado com isso Então você entrar com o BKB Numa luta Ou você entrar com o silence E depois usar BKB Enquanto você está lá Destruindo a galera É bom Então vamos lá BKB Bash é muito bom Comba muito bem Tem uma bela sinergia Com as magias dele Ele tem magias De alcançar o inimigo De dar slow Magias que fazem ele Passar por cima de objetos Como eu falei Sobre o ult Então tudo que faça Ele chegar perto do inimigo Deixar o inimigo lá travado Que ele já tem o slow Se você der um bash Para dar o stun Fantástico O inimigo travado E depois no chão Mortinho É lindo Tá bom? Sanji acha muito bom Às vezes as pessoas Faz dagger para ele E shadow blade Tá certo? Então são mais itens de luxo Geralmente quando você joga Na posição de offlane Você não vai estar assim Tão upado Digamos Dependendo Só se o jogo for Para super late game Por exemplo Esse cara está mega upado O cara está Vamos ver o que ele tem aqui Opa Ó Manta Isso é ele? Não Ele está marcando Filho da mãe Deixa eu desmarcar Eu não vou terminar o vídeo não Free camera Vamos lá Ó Midas Face boots A varinha upada Blade mail BKB Ele já está com Hyperstone aqui Provavelmente isso aqui É para fazer um assalto Já está assalto aqui Está o item aqui Na coisa dele No kill dele Tá bom? Pessoal Então é isso Já falei demais Eu espero que vocês gostem Desse vídeo Eu fiquei muito animado Em fazer esse vídeo Eu confesso Eu acho que foi uma ideia Bem legal assim Que eu tive na hora Falei rapaz Eu vou fazer um vídeo Sobre os heroes que estão na meta Que inclusive Eu acho que uma das coisas Que ajuda mais a gente A subir a MMR atualmente É você focar em heroes da meta Beleza? Se você joga com heroes da meta Você pode focar em poucos heroes Como eu foco Mas se esse hero estiver na meta Melhor ainda Show de bola Galerinha Se gostou do vídeo Dá aquele joinha E se quiser se inscrever Para saber quando eu vou lançar Novos vídeos E quando tiver live Futuramente em breve Se Deus quiser Clica aí no ícone Vai ter uma bola gigante Clica nela Se inscreve Clica depois no sininho Ativa as notificações E você vai sempre ser avisado Quando tiver novo conteúdo Um beijão no coração Vou ficando por aqui E eu fui Ouiii